Semana passada, eu trouxe aqui com exclusividade imagens de câmeras de segurança que mostravam o momento exato em que um adolescente de 16 anos era agredido com uma barra de ferro. Olha as imagens aí da briga, daqui a pouco você vai ver o momento que o menor de idade pega uma barra de ferro dentro de casa e corre para atingir o outro, que infelizmente morre pouco tempo depois. As imagens estão aí, nós mostramos em primeira mão aqui no nosso Cidade Alerta Minas. Olha lá, olha o cara correndo, ele corre, ele entra na casa, dali a pouco ele volta com uma barra de ferro que a polícia depois descobriu se tratar de um amolador de facas. Olha lá, ele volta e joga, jogou a barra de ferro, atingiu a cabeça do outro ali, atingiu, atingiu. A gente trava a imagem, porque a imagem é forte e aí ele cai. Só que essas imagens, tá aí ó, a barra de ferro, ó, olha o amolador de facas que ele jogou. Só que essas mesmas imagens mostraram também que esse adolescente de 15 anos, que jogou a barra de ferro no outro, também foi agredido antes. Tanto com socos, quanto com uma pedrada. Esse caso aconteceu em Montes Claros, e a gente acompanhou tudo desde o início. Ali vai aparecer aí o momento da pedrada lá, já apareceu, ó. Ele tomou uma pedrada na cabeça, ele até limpa o sangue na cabeça, porque na mesma hora começa a sangrar. E depois ele toma socos também. Pois bem, agora a polícia civil concluiu as investigações, e você vai ver na reportagem qual foi o resultado disso. Põe no Cidade. O caso foi concluído menos de 20 dias após o ato infracional análogo ao crime de homicídio. As investigações apontaram que o suspeito de 15 anos foi agredido primeiro pelo adolescente de 16 anos. Fica claro nas investigações de que o adolescente autor foi inicialmente agredido pela vítima, com golpes de pedra na cabeça e socos. E isso está caracterizado no laudo de corpo de delito. Além disso, as testemunhas e o próprio pai do autor indicaram que eles conseguiram ali preliminarmente estancar aquela briga, eliminar inicialmente aquela briga, inclusive fazendo com que o adolescente vítima não ficasse na aposta da pedra. Mas ele tenta se apoderar novamente dessa pedra. E o adolescente autor vai na sua residência, ele pega um pedaço de ferro, que foi identificado depois como um instrumento para amolar facas, e arremessa isso na suposta tentativa de se defender contra a vítima. E isso atinge a sua cabeça com um golpe que foi determinante para causar sua morte. O caso aconteceu no dia 6 de julho, em Montes Claros. O jornalismo da Rede Mais Record TV teve acesso com exclusividade a imagens de câmeras de segurança que registraram parte da ação. O suspeito de 15 anos aparece na direita do vídeo, junto com outras pessoas que tentam separar a briga. Ele parece limpar o sangue na cabeça. O menor já teria sido agredido pela vítima com uma pedrada. Segundos depois, o suspeito corre para dentro de casa. No momento em que a vítima, de 16 anos, aparece na cena e se abaixa para pegar a pedra que caiu da mão dele, o suspeito volta e arremessa a barra de ferro contra ela. Por esse outro ângulo, dá para ver o momento em que a barra atinge a cabeça da vítima. A imagem é forte e, por isso, não será exibida. As testemunhas se desesperam. O avô do suspeito tenta reanimar a vítima, enquanto o adolescente pega um celular e liga para o SAMU. Mas o menor morreu no local. O suspeito fugiu, mas se apresentou horas depois. Esse adolescente autor se evade para a residência de familiares. E após a interlocução de seus advogados familiares com a polícia militar, ele se entregou à polícia militar, onde foi, depois, na delegacia de plantão, lavrado o procedimento de autuação em flagrante pelo ato infracional praticado, o análogo ao homicídio, que foi considerado. E ele, então, por determinação legal, foi apresentado ao Ministério Público da Infância e Juventude, quando foi ali decretada a internação provisória dele. Na ocasião, a polícia apreendeu a barra de ferro e a pedra usadas na ação. Conforme o delegado, o desentendimento entre os adolescentes foi por conta da venda de uma jaqueta, que custou 15 reais. Essa roupa, uma jaqueta, teria sido negociada entre eles por ciclo de amizades em comum. Então, eles não eram amigos, mas se conheciam por esse ciclo de pessoas próximas. E teria sido feito, inicialmente, esse negócio, supostamente, no valor de 15 reais. O autor, então, teria desistido da venda dessa jaqueta e teria devolvido o dinheiro. O que teria causado aí na vítima essa indignação, essa indisposição. O que teria feito com que ele fosse até a porta da residência do autor. E antes mesmo que tivessem começado a entabular ali uma negociação, já o agrede com uma pedrada na cabeça, que causa um corte, com socos. E o que terminou nesse desfecho trágico do envolvimento de adolescentes num crime grave. Os dois adolescentes não tinham envolvimento com a criminalidade. Apenas a vítima tinha um registro policial por conta de uma briga. Nenhum dos dois adolescentes, durante as investigações, foi identificado que isso tem envolvimento com crime, com trafo de drogas ou uso de drogas. Somente a vítima tem uma ocorrência de lesão corporal, de vias de fato, de uma briga ocorrida no ambiente escolar. É uma briga generalizada, que inclusive teria levado ele à saída dessa escola pelos familiares. Mas não há nas investigações indicativo de que eles têm participação e envolvimento em atos infracionais ou mesmo de crimes mais graves contra terceiros e especialmente contra eles. Não havia ligação nenhuma entre eles de violência anteriormente praticada. O adolescente foi internado provisoriamente por 45 dias. Agora, com o fim das investigações, o caso foi encaminhado para a Justiça e a Vara da Infância e Juventude deve decidir as medidas socioeducativas que serão aplicadas contra ele. A Polícia Civil encerra as investigações e encaminha a Vara da Infância e Juventude, já com as colocações necessárias de que não há envolvimento deles em outros fatos, para que seja analisada a necessidade da permanência ou não da internação provisória ou mesmo de medida socioeducativa de internação, dado que o adolescente não tem antecedentes, não tem envolvimento em outras ocorrências. As providências, o contato feito com a família da vítima também pela delegacia, já deu ciência do andamento das investigações para que eles possam adotar as medidas necessárias, tanto também com a família do autor. Todos os familiares vizinhos foram ouvidos, ficando claro se tratar de uma tragédia, de uma briga entre adolescentes que podia ter sido resolvida de outra forma e que certamente a gente esperaria que fosse outro desfecho, que tivesse todo mundo vivo e que não precisasse chegar nessa briga com a causa-morte, com as circunstâncias ali da falta de relacionamento e falta de cuidado deles. Em nota, a defesa do suspeito alegou legítima defesa e diz que as imagens deixam claro que a ação do menor não era de matar o outro adolescente. A defesa diz ainda que aguarda com esperança que o menor seja colocado em liberdade. Até o fechamento da reportagem, não conseguimos contato com a defesa da vítima. Olha, eu gosto muito quando o doutor Bruno dá entrevista para a gente, porque ele fala muito bem, ele explica muito bem as situações, de uma maneira simples que todo mundo consegue entender. E eu reforço o que ele disse agora no final da reportagem. Uma situação que poderia claramente ter sido evitada. Uma tragédia por um motivo banal, agressões dos dois lados, mas tudo isso poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Quando a defesa do suspeito, do menor, que está internado, ela diz que aguarda com esperança que ele seja colocado em liberdade, acredito eu que isso deva acontecer. Acredito eu que deva. A justiça pode ser que entenda de fato a questão da legítima defesa. E aí vai ficar naquela situação, né? Quem vai pagar por isso? Como vai ser resolvido? Como fica a família do outro que perdeu a vida? Mas ao mesmo tempo todo mundo percebe que foi algo ali, uma discussão que começou pela vítima. A vítima provocou tudo isso, a vítima agrediu primeiro, a vítima partiu para cima. Então eu fico sem saber até como comentar o restante disso. é aguardar a justiça agir. A polícia fez a parte dela. Investigou, coletou as imagens, chegou a uma conclusão. Vamos ver o que acontece daqui para frente.